Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando Grego. É com muito prazer, respeito, alegria que estou aqui de volta. Ficamos aí mais de 30 dias sem postar vídeo, muita correria, muitos estudos, muito trabalho, mas estamos aqui e estaremos sempre. Se houver alguma notícia, algum artigo de relevância, você pode mandar aqui nos comentários que a gente vai estar gravando um vídeo. Eu tenho aqui o celular em mãos, lembrando para você que eu vou deixar o link do artigo que a gente vai ler aqui na descrição e é muito importante que você leia o artigo e se intere com as notícias. Estou aqui com o portal The Intercept, que foi publicado esse artigo no dia 13 de dezembro de 2022, o jornalista Gilberto Nascimento. É muito bom a notícia que ele traz. Ele diz assim, O desgarrado. Neto de Edir Macedo afirma que morou na rua, foi expulso de casa e agora diz ser abandonado pela família nos Estados Unidos. Vamos ler? Felipe tem 29 anos, era um bebê que todo mundo queria em um orfanato de Lisboa, em Portugal, onde foi adotado aos 3 anos e passou a infância tranquila na Inglaterra. Foi na adolescência que ele diz que começaram os problemas com a família adotiva. Felipe se recusava a seguir os passos dos pais religiosos, vivendo entre Belize, Brasil e Estados Unidos. A firma ter sido expulso de casa três vezes, chegando a morar na rua e dormir escondido em garagens em Dallas, no Texas. Estudou até o ensino médio e aprendeu a trabalhar como editor de vídeo. Exatamente o que você está assistindo. A família Cardoso, casamento blindado, adotou uma criança com 3 anos. E aí, fica uma questão muito importante. Quando você decide adotar uma criança, você precisa levar em consideração, não só na adoção, mas em ter uma criança, que você pode educar e moldar essa criança ao seu gosto. Mas ela irá crescer, irá se tornar dona da sua própria vida e irá decidir qual o caminho que irá seguir. É muito comum pais idealizarem vidas para os seus filhos que, na verdade, eles gostariam de viver. É muito comum o advogado querer que seu filho seja advogado. O cantor querer que seu filho seja cantor. O jogador de futebol querer que seu filho seja jogador de futebol. O pastor querer que seu filho também seja pastor ou uma esposa de pastor. Mas você precisa respeitar a atitude desse indivíduo que cresce e tem direito de tomar as suas próprias decisões. Dentro desses celeiros religiosos, o amor está muito longe. O que impera é o medo, é o terror de impor não só aos seus filhos, como também aos seus fiéis, a vontade do seu líder. A gente tem aí uma notícia de um filho, de um grande bispo, de um grande líder da Igreja Universal. Durante o artigo, ele afirma que foi expulso de casa três vezes por não se enquadrar no padrão de qualidade da família Macedo, do seu pai, Felipe Cardoso, do seu pai, Renato Cardoso e Cristiane Cardoso. O casal Godliud, que está sempre em vídeos dando dicas para como você deve ser um bom pai, uma ótima esposa. E uma notícia como essa vem mostrar a hipocrisia desse sistema religioso. E aí é muito importante que você leia esse artigo por completo. É um texto longo, mas com muitas revelações. Inclusive, ontem, que foi domingo, o Felipe Cardoso e a sua esposa, que atualmente moram nos Estados Unidos, deram uma entrevista exclusiva para o canal Davi Vieira. Vou deixar o link aqui do canal Davi Vieira para você assistir esse vídeo. Uma entrevista reveladora. Uma entrevista que mostra a hipocrisia do sistema religioso. Não deixe de assistir essa entrevista. Até porque falsos pastores só querem dinheiro, poder e o controle de massas. Você entendeu? Ou eu estou falando grego?